Batata deliciosa! Tenho certeza que todos na sua casa vão amar. Essa você não pode perder. Para começar, lavei e cortei as batatas, cortei em tiras, cerca de 1 kg de batata. Não tirei a casca. Depois, eu coloquei elas em uma forma, usei a antiaderente, temperei essa batata com um pouco de páprica doce, pimenta do reino e sal grosso. Deixe aqui nos comentários a cidade e estado que você está nos assistindo para eu te mandar um abraço especial. Eu já vou lá te cumprimentar. Acrescentei azeite. Depois, misturei muito bem. O abraço especial de hoje vai para a nossa querida seguidora Neuza Miranda, de Osasco, São Paulo. Fico feliz que você esteja gostando de nossa receita. Coloquei 4 dentes de alho junto com a batata e levei ao forno a 180 graus por 40 minutos. Depois que assou, tirei o alho e deixei reservadas as batatas. Amassei o alho e reservei. E já comenta aqui, eu gosto de receitas práticas. Preparei o molho com 1 colher de maionese, 2 colheres de requeijão, um pouco de pimenta calabresa e coloquei o alho que eu havia amassado. Também coloquei 80 ml de leite. Misturei muito bem até tornar-se um molho. E então eu reservei. Em uma travessa, eu coloquei um pouco de queijo ralado. Não esquece de conferir nossas outras publicações e siga a gente nas outras redes sociais. Depois, arrumei as batatas, para que elas ficassem em pé. Está gostando da nossa receita? Então interage aqui com a gente. Curte, comenta, compartilha. Assim tu recebe as próximas receitas e ajuda a gente aqui. Joguei o molho sobre as batatas. O queijo ralado. E levei ao forno novamente, só para derreter o queijo. Depois, acrescentei um pouco de cebolinha e salsinha. E ficou pronta a nossa batata. Deliciosa! Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Coloca nos comentários o que você achou dessa batata. Super fácil e fica uma delícia. Espero que você tenha gostado da nossa receita. Agradeço por ter assistido até aqui. Um grande beijo! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!